Que bom que você está aí de novo, que alegria poder ministrar na tua vida. Eu estou eufórico de estar nesse lugar, poder te mostrar um pouquinho daquilo que estamos conquistando. Você está conquistando com a gente, é nossa conquista. E toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Toda exaltação pertence a Ele. Não há Deus como nosso Deus, um Deus que promete e cumpre. Acredito que aqui nós vamos poder atender pelo menos três ou quatro vezes, até quatro vezes mais do que atendíamos no prédio antigo ou prédio atual. Tenho certeza que vamos viver tempos lindos. Eu quero te convidar para orar por esse projeto, convidar você a participar desse projeto, a convidar você a vir aqui ajudar a gente mais, investir nisso. Se você trabalha com obra, se você é arquiteto, engenheiro, vem ajudar a gente. Precisamos de todo apoio. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão entrar aqui e vão ser abençoadas. Como nesses últimos dezesseis anos temos abençoado muitas pessoas, vamos abençoar muitas outras nesse lugar. Hoje, quero falar para você um pouquinho sobre bênçãos ou maldições. É interessante ouvir uma pergunta na Bíblia. O que você quer? Bênção ou maldição? Eu não sei você, eu quero ser abençoado. Eu não sei o que você pensa. Olha o que diz Deuteronômio 11, 26, 28. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus está dizendo, está aqui, escolhe bênção ou maldição. Bênção significa, no sentido bíblico, significa conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. Maldição significa ato de amaldiçoar ou mal, praga, desgraça, fatalidade. Se eu dizer para você o que você quer, doença ou cura, se eu disser para você o que você quer, miséria ou prosperidade, eu creio que todos nós vamos concordar. Queremos bênçãos, queremos bênçãos. Então vamos voltar ao texto bíblico, Deuteronômio 11, 26, 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Eu, nessa ministração hoje de bênçãos e maldições, eu queria dizer algo. Talvez muito simples. Creio em absoluto que a vitória de Cristo na cruz do Calvário é irrevogável. Creio que o que Deus fez, desde Gênesis 3,15, quando Ele prometeu que o Messias viria e pisaria na cabeça da serpente, se cumpriu, está feito para mim e para você. Creio que ninguém, principado, potestade, satanista, feitiçaria, macumbaria, pode me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Mas creio que porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, eu tenho na minha vida uma autoridade para decidir se eu quero ser abençoado ou amaldiçoado. Quando Deus dá aquele texto, Deus fala o seguinte, há um caminho para andar, há decisões a tomar. Você pode fazer o que você quer da tua vida, querido. Você é livre para fazer o que você quiser da tua vida. Mas eu te afirmo, obedecer a Deus, seguir os princípios do Senhor, Ele te faz um candidato a viver uma vida abençoada. Há muitas pessoas que pensam que só pelo fato de ir à igreja, elas serão abençoadas. Eu quero dizer que há muito mais do que ir na igreja para ser abençoado. Eu sou uma autoridade do Senhor, eu posso orar por você e você receber uma cura. Eu sou uma autoridade do Senhor, eu posso orar por você e você receber um milagre. Mas pode-se dizer algo? E você pode continuar com uma vida amaldiçoada, se você ainda continuar fazendo o que te dá na cabeça, seguindo os desejos do teu coração, há uma direção. Jesus não apresenta para mim e para você atalhos, Jesus é caminho. Há uma verdade a ser obedecida, há uma verdade a ser experimentada. Toda a escritura de Gênesis até Apocalipse, na ordem que ela é apresentada para a gente, toda essa escritura é poderosa para nos levar a uma vida de bênção. Quero lembrar você do Salmo 1. Está escrito ali, bem-aventurado o homem. Bem-aventurado significa feliz o homem, que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Quando eu ligo esse texto com Deuteronômio, capítulo 28, lá está escrito assim, se você decidir obedecer os mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos te seguirão. Todas as bênçãos vão te perseguir. Hoje, muitas pessoas correm atrás da bênção. Mas um dia, em Gênesis, capítulo 12, Deus chamou Abraão e falou, Abraão, você vai sair da casa do teu pai, você vai sair da tua parentela, você vai deixar esse lugar que você vive e você vai para um lugar que eu hei de te mostrar. E Abraão, eu te abençoarei. E não só isso, Abraão, eu farei de você uma bênção. Eu te farei uma bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é de bênção. Mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes, queridos, nós preferimos ouvir a voz do que fala na mídia, a voz que traz aplauso no mundo, a voz do nosso coração que é enganoso e ignorar o que diz a palavra da verdade. Você quer ser abençoado na vida financeira? Cumpra o que está escrito na palavra. Você quer ser abençoado na tua vida familiar? Cumpra o que está escrito a respeito da posição do marido, da esposa e dos filhos. Você quer ter uma empresa bem-sucedida? Cumpra o que está escrito. Eu te afirmo, há hoje, aí na tua frente, bênçãos e maldições. O que você escolhe? Eu escolho a bênção. Antes de terminar, eu queria dizer algo. Verdadeiramente, assim como um pai e uma mãe passam heranças biológicas e emocionais para os seus filhos. Existe uma herança espiritual. A palavra de Deus diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a quarta geração e do filho bastardo, que é o filho ilegítimo, até a décima geração. O que significa isso? Que há uma corrente espiritual para perpetuar a maldição em quatro gerações e em dez gerações. Talvez você esteja vivendo coisas que você não queria viver. Talvez você ame Deus e está carregando um peso que você não queria e não acha certo carregar. Eu vim te dizer algo. Lá em Gálatas capítulo 3 está escrito que Jesus quebrou toda a maldição. Na cruz do Calvário, ele se fez maldição por nós, para que a gente pudesse viver as bênçãos de Abraão. Deus hoje, ele quer que eu te diga isso. Se existe algo esquisito vindo na tua vida, um problema que aconteceu com o teu bisavô, aconteceu com o teu avô, aconteceu com o teu pai e está acontecendo com você, isso é espiritual e em Cristo isso pode ser vencido. Nós vamos ensinar isso nos nossos próximos cultos. Eu quero te convidar a vir nos nossos cultos, assistir os vídeos e tenho certeza que você vai ser abençoado. Sabe, o mundo espiritual é uma realidade. Tome autoridade em Cristo. Se arrependa dos seus pecados e implante a palavra na tua vida, certamente você viverá dias extraordinários. Quero orar por você. Pai, eu apresento cada uma dessas pessoas queridas que estão assistindo esse vídeo e eu clamo uma intervenção divina sobre eles. Um dia o Senhor fez uma proposta. O que vocês querem? Bênção e maldição. Pai, eu digo por mim e por eles. Queremos bênçãos. Por isso o Senhor nos liberta de tudo aquilo que faz andar num caminho independente do teu querer. E nos abençoa, Senhor, para viver a tua palavra. Toda a área nas nossas vidas que estão vulneráveis à voz do mundo, abertas à voz do diabo, à voz do mundo. Ah, Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, vem com a tua voz e cala a voz do inimigo para que a gente possa viver bênçãos. Eu desejo, Senhor, que a tua presença incha essas famílias e que o Senhor, como o Senhor prometeu em Gênesis 12, abençoe cada família que está aqui conectada em nome de Jesus. Eu te abençoo. É bom estar com você. Creia. A bênção de Deus para a tua vida está escrito. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tchau. Algo que eu não disse nos outros vídeos, mas queria falar nesse. Guarda algo. Uma pessoa que precisa de libertação não significa que essa pessoa não é salva. Pelo contrário. Disse Jesus aos judeus que criam nele. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Veja, a libertação é para aqueles que creem em Jesus. E Jesus quer curar a nossa alma, quer nos libertar, quer nos levar a um lugar novo.